Eu sou Walter Pimentel, sou artista visual aqui de Goiânia, tem 25 anos. Estou aqui com a exposição Carnação, que é resultado de uma pesquisa de trabalhos realizados em 2023 e 2024, a partir de fotografias familiares, retiradas de Palmelo e da região ali, do interior de Goiás. E como pegar essas imagens e transformar em pintura, em figura e deixá-las com algum nível de autonomia. O Expo aqui nessa galeria para mim é muito importante, eu fui formado aqui no Octomax, na IAV, no Parthenon Center. Minha experiência em pintura foi muito intensificada na época onde eu ainda estava começando aqui dentro do Octomax, então é muito gratificante para mim retornar ao Octomax como individual.